Boa tarde, sou a Capitão-Tenente RM2 do quadro técnico Lílian Beluco. Sejam bem-vindos a mais uma live do Serviço de Assistência Social da Marinha, de ação do projeto Prosperidade Naval, que dissemina a educação financeira como instrumento de prevenção ao endividamento. Em nome do diretor do SASM, quero agradecer a presença de todos. Os agradecimentos também são extensivos aos que colaboram para a produção desta live e ao parceiro, Associação Abrigo do Marinheiro. E para aproveitar esse conteúdo e receber os próximos, inscreva-se no canal do YouTube da Associação Abrigo do Marinheiro. E hoje, na live de hoje, vamos tratar de como falar de dinheiro com alguém. Como identificar uma situação de vulnerabilidade e endividamento e poder oferecer alguma orientação ao amigo, ao parente ou aquele que trabalha com você. Ou até mesmo no atendimento ao usuário, quando se procura assistência social. Por isso, vamos falar sobre educação financeira. A live de hoje abordará sobre as melhores estratégias de enfrentamento à problemática do mal planejamento financeiro, do consumismo e de como identificar e apoiar o vulnerável financeiramente. E até mesmo o equilibrado financeiramente. Mas que, por qualquer eventualidade, pode se tornar o endividado. Será uma abordagem para quem cuida da gente. Que pode ser o pai de família, o amigo do trabalho e o profissional da área da assistência social. E para compartilhar este conhecimento, mais uma vez, eu apresento o Luiz de Melo Vasconcelos. Ele é graduado na Escola Naval e pós-graduado em Educação Financeira e em Gestão Pública. Desempenhou o cargo de oficial da Marinha do Brasil até o posto de capitão-tenente. É intendente de marinha. Tem formação em programação neurolinguística, coaching e oratória. É o criador do programa Dinheiro a Dois, um método que une finanças, comunicação assertiva e relacionamento. Atualmente, ele é consultor financeiro do projeto Educaf da Associação Abrigo do Marinheiro e realiza palestras sobre educação financeira. Luiz, seja muito bem-vindo mais uma vez nesta parceria aqui no SASME. É um prazer compartilhar esta mesa virtual com você. Olá a todos. É sempre um prazer estar aqui. Obrigado, Lilian, pelo convite. E agradecer ao diretor do SASME, à Marinha do Brasil e à Associação Abrigo do Marinheiro por permitir essa possibilidade de a gente falar desse tema tão, tão relevante que é cuidar das pessoas que já, porventura, estejam passando por um desequilíbrio financeiro. Luiz, então já vamos começar porque o tempo aqui é curto. Vamos lá. Luiz, vamos lá então. Bota aqui a tela aqui para mim, por favor. Como foi apresentado, eu já servi na ativa da Marinha do Brasil e aí, ao longo desse período, eu percebi algumas pessoas com dificuldades financeiras e é natural a gente querer ajudar, a gente querer dar esse apoio. E a pessoa, às vezes, ela está fechada a isso, às vezes ela está aberta a isso. Enfim, você que está percebendo, está percebendo sinais de, de alguma forma, algum segredo financeiro, a pessoa está ali escondendo o jogo, às vezes não está sendo 100% transparente com a família, aí recorre a um empréstimo meio escondido, mas eu dou conta. Enfim, pode acontecer pequenos problemas que, quando a gente fala de dinheiro, e a gente está falando do Brasil, que tem as maiores juros do mundo, naturalmente, isso pode ser muito, muito grave. Então, essa apresentação aqui é para você que está cuidando de alguém. Seja você um profissional, um profissional de ciência social, por exemplo, ou um colega de camarote, um colega de alojamento, ou um filho, ou um irmão, um cunhado. Enfim, a intenção aqui é realmente você ajudar de uma forma mais adequada. Como foi apresentado aqui, o projeto educado do Abrigo do Marinheiro, ele já é uma solução para isso. Só o fato de você conhecer o projeto Educaf e orientar essa pessoa a ser inserida nesse projeto, já vai ajudar demais. Eu queria que fosse colocado aqui, por favor, alguns contatos do Abrigo do Marinheiro, o site abrigo.org.br, o e-mail, se for possível, o e-mail da assistente social também, se for possível. Posteriormente, eu vou colocar isso na forma de slide, tá? Mas só para você saber que você já tem essa orientação para você. Enquanto você anota, registra esses contatos, eu vou compartilhar aqui a tela. Um instante, por isso, eu queria que você pegasse aqui um papel, uma caneta. Confirma para mim, por favor, se você está vendo como cuidar de quem precisa de orientação financeira. Lili, você está vendo esse slide? Oi, Luiz, eu estou sim, está tudo ok. Show de bola, então. Bom, acho que esse aqui é o mais clássico e a forma mais tranquila de você abordar alguém, que é na forma de você contar metáforas, é você contar histórias. Por que eu digo isso? A pessoa que ela está com algum problema, em geral, ela sente vergonha, ok? Ela não quer expor isso. Ela não fala, pô, então eu estou passando por esse problema, tal. Não, a pessoa não fala, mas ela dá sinais. E, às vezes, uma forma dessa pessoa abrir os olhos ou ficar mais atenta a isso, é você simplesmente contar metáforas. Contar metáforas é contar histórias com um personagem, um enredo bem definido. Todos nós, seres humanos, nós fomos criados à base de histórias. Os livros religiosos são à base de histórias. Todo o ensinamento que você teve na infância foi à base de histórias. Muito do seu conteúdo, inclusive acadêmico, foi feito à base de histórias. Então, a metáfora nada mais é do que uma história em que você é capaz de criar um personagem, gente, que pode ser uma pessoa, pode ser um super-homem, pode ser um coelhinho, não importa, e um ambiente adequado. E, nesse ambiente em que a história se desenvolve, você consegue passar alguma lição nesse sentido. Então, contar metáforas, fazer associações, pode ajudar bastante nessa forma da pessoa compreender. E, naturalmente, ela vai estar mais aberta. Porque, no fim das contas, ela não vai achar que você que está ensinando, é ela que descobriu. Olha a diferença aqui. Quando você, uma pessoa mais instruída, fala com a pessoa, cara, está fazendo errado, é assim, assim, assado, faz desse jeito que vai dar certo, a pessoa se diminui perante a você. A ideia não é essa. A ideia é fazer com que ela mesma tenha condições de vencer seus próprios desafios. É fazer dela o herói da vida dela. Exatamente. Então, quando a gente cria essa estrutura, a base de metáforas, nossa, a pessoa descobre a solução. Claro que você foi fértil o suficiente ali para ela gerar. Mas, entenda, ela que vai traçar a solução dos termos dela. Pode ser mais rápido, pode ser mais devagar. Mas, eu tenho certeza que você vai influenciar muito, de forma indireta, a vida dessa pessoa. Então, pequenas metáforas aqui que eu conto em atendimento. Por exemplo, metáfora, entenda analogias também. Além de pessoas que tinham várias dívidas, várias, cheque especial, cartão de crédito, empréstimo consignado, tinham vários tipos de dívida. E ela simplesmente pagava o que vinha na frente, pagava o credor que mais perturbava ela, e ela lá e pagava aquilo ali. Então, de novo, uma pessoa muito reativa. E aí, uma forma simples da pessoa perceber, de quem estava conversando, perceber, ela fala o seguinte, você começa um jogo de tênis? Eu falo, claro, claro que eu começo um jogo de tênis. Então, tem gente que é muito bom em receber o saque. E tem gente que é muito bom em sacar. Quem você acha que ganha o jogo? Aquela pessoa que saca muito bem, ou aquela pessoa que fica recebendo, recebendo, e recebendo? É, realmente. A pessoa que saca melhor, ela costuma ter uma vantagem. E a pessoa que fica pagando conta o tempo todo, fica reagindo a isso em uma estratégia, em geral, ela tende a ficar pagando incêndio, mas ela não cria, ela não desenha a própria história. Então, assim, tem uma pequena analogia que a pessoa fala, hum, como é que eu posso sacar melhor? Como é que eu posso fazer isso aqui melhor, então? A pessoa fica curiosa. E aí, com base nessa curiosidade, você fala, pô, vamos organizar isso aqui? Ao invés de você ficar tudo na tua cabeça, vamos botar no papel? Depois de colocar nesse papel, vamos ter uma prioridade? Show, funciona. Vou dar outro caso aqui para você. Teve uma moça que ela falou assim, Luiz, tudo é dívida. Eu estou devendo, me sinto horrível por isso. E aí? Como é que você... Como priorizar? Eu falei, calma. Imagina um médico que acabou de receber o plantão hospitalar. Eu estou falando dele, perceba, cria um personagem, um médico, não estou falando dela. Eu não estou falando assim, imagina você, médica. Não, não, não. Imagina um médico, cria um personagem. E ele acabou de receber o plantão hospitalar. Ele está ali no plantão de emergência dele. Chegou, sete da manhã. E ali tem uma fila. Tem uma pessoa que está com dor de cabeça, é a primeira da fila. O segundo da fila caiu no chão, está doendo. Está reclamando, inclusive está gritando, mas está doendo. E o terceiro está com uma pequena hemorragia. E o quarto está com uma hemorragia mais forte ainda. E aí? Você? Plantão do médico. Perceba, eu criei um personagem e depois associei. Qual seria a sua prioridade? Quem chegou primeiro? Quem está gritando? Ou quem está mais grave? E aí o pessoal está rolando. Óbvio quem é mais grave. Da mesma forma, existem esses empréstimos. Existem empréstimos mais graves do que o outro. Só que às vezes eles são silenciosos. Que tal você trazer essa inteligência para cá? Vamos resolver juntos? Pô! Percebeu? Então, você consegue, você tem esses instrumentos, tá? De fazer pequenas analogias, pequenas histórias, criar pequenos personagens para fazer com que isso se desenvolva na mente da pessoa. Gente, isso vale para crianças, isso vale para adultos, isso vale para idosos. Isso funciona. O ser humano, ele foi criado, ele foi desenvolvido ao longo de gerações, através de histórias e metáforas. Outra dica aqui, fundamental, é você perceber eventuais máscaras e que a pessoa está usando. Sem perceber, tá? Perceba. É muito inconsciente isso. Mas é natural também que um provedor de família, ele crie essa máscara aí do herói, do tipo, falou de dinheiro, é comigo. Dívida, é comigo. E aí ele cria um personagem que, na verdade, é um personagem falso. A responsabilidade financeira da família é de todos. Uma vez que esse provedor, ele puxa para si, perceba que tem um movimento até egoísta, tá? Ele fala assim, ah, dinheiro é meu, eu sou o provedor da casa, eu tenho um serviço público, eu tenho o maior salário da família. E o que for, o argumento que for, uma vez que ele puxa para si, primeiro, tem um movimento de egoísmo, de orgulho também. Segundo, tem um movimento de exclusão. De alguma forma, eu sinto as pessoas à minha volta menores ou incapazes do que eu, que sou o poderoso. Nessa hora, tem uma máscara, que é essa máscara do herói provedor. Aí, sem marido, eu resolvo tudo. Então, isso não é legal. Isso causa desequilíbrio. Isso causa também desconfiança. Essa pessoa não aceita ajuda dos familiares, do cônjuge, do filho. Não aceita. Tem muito orgulho aqui. Isso vai atrapalhar? Claro que vai. Então, uma vez que você é capaz de identificar essa máscara e ajudar a retirar essa máscara, fala, cara, esse peso não precisa ser só seu. Não tem necessidade. Uma vez que você olha as suas contas, pode ter certeza, mais de 80% é em prova da sua família. Quando você atende pessoas que estão com dívidas, pode ter certeza, a grande maioria das dívidas, dos empréstimos, dos parcelamentos do cartão, está tudo em prol da família. E aí, na hora de pagar a conta, você que vai pagar sozinho, que egoísmo é esse? Isso é um egoísmo. Então, assim, perceber essas máscaras. Outra coisa, imagina uma pessoa que não está trabalhando, homem ou mulher, não importa. A pessoa não está trabalhando porque está cuidando dos filhos ou porque está desempregada e tal. O que acontece? Ela começa a esconder os gastos. Esconde. Pega dinheiro emprestado ali com um amigo, com uma amiga, compra ali escondido, não apresenta para a família e depois se enroda, depois pega ali. O que acontece? Essa pessoa está excluindo também. Ela está se excluindo dessa relação. Ela está fazendo com o quê? Não. Como eu não estou chegando junto em casa, eu não vou ser um peso para a minha família. Olha, outra máscara aí. Do tipo, a pessoa quer se sentir tão, tão pequena, tão, tão pequena a ponto de falar não, não, é só uma coisinha. Não é só uma coisinha. Todo gasto é relevante. independente se é R$1,00, se é R$100,00, é todo gasto é relevante. Então, assim, perceber essas máscaras e ajudar a pessoa a perceber essas máscaras é fundamental para que ela fale, cara, eu não preciso ter essa máscara. Eu não preciso ser o herói provedor com o orgulho lá em cima. Eu também não posso, eu também não preciso ser essa pessoa pequenininha, que não dá trabalho, que quanto menos, quanto mais ser discreto, melhor. não precisa. Você pode ser o rei da sua casa. Você, mulher, pode ser a rainha do celular. E eu nunca vou te medir pela quantidade de dinheiro que você gera ou que você tem. Não é adequado. Você precisa ir para o seu lugar, no seu sistema. No caso do sistema familiar, você, homem, se posiciona como o rei da casa. Um rei servidor. Você, mulher, se posiciona como a rainha da casa. Também uma rainha servidora. Dessa forma, você consegue ser humilde o suficiente para entender as necessidades de cada um, inclusive a si próprio, e entender as limitações. Uma metáfora aqui rápida. Imagina um rei e uma rainha muito, muito poderosos a ponto dela querer expandir o seu terreno, expandir o seu reino. E aí, gasta o que não tem. Porque, né? Quanto mais, melhor. E aí, não, não. Isso não está adequado. Da mesma forma, aquele rei e rainha que falam o seguinte, não, eu vou cuidar só dessa partezinha do reino aqui. O restante, não estou preocupado, não. Eu só vou cuidar aqui da escola dos meus filhos que vai estar em dia e essa dívida aqui eu vou deixar de lado aqui. Poxa, esse rei e rainha estão olhando só da parte que lhe interessa o restante. Não, deixa a dívida para lá. Não é assim. Cuida do seu reino como um todo. Cuida das necessidades como um todo. Então, perceba, a gente pode sim perceber essas máscaras, retirar essas máscaras e ser mais autêntico e, claro, utilizar metáforas para que você possa fazer a pessoa ganhar consciência. Todo mundo quer acertar. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, todo mundo quer ir para o céu. Tem gente que faz isso de uma forma bem inadequada, mas, enfim, todo mundo quer melhorar. E como que você pode ajudar? Quando você vê o sintoma, ou seja, quando você vê a pessoa querendo resolver uma dívida pegando outro empréstimo para pagar essa dívida. São sintomas, ok? Não fala assim, poxa, meu cartão está tão grande, está tão bagunçado, vou fazer o seguinte, vou pegar um outro cartão de crédito para pagar esse e aí eu consigo respirar o mês. perceba, é sintoma pelo sintoma, isso não resolve o problema. Como você pode ajudar essa pessoa que está com desequilíbrio financeiro é ajudar na base. Gente, o que difere um faixa preta de um faixa branca é a base. Todo faixa preta ele entende esse conceito de base e a todo momento ele leva isso em consideração. Ele não é desleixado nisso. Então, a base é fundamental. Se você tem consciência disso e o seu colega não tem, ajude-o na base. E aí, o que é a base? Gente, de verdade, gastar menos do que ganha, fazer o planejamento, você fazer uma lista de mercado antes de fazer as compras, você não ficar tão influenciado pelas armadilhas de consumo, um shopping, uma televisão, tudo isso, gente, faz com que você tenha a sua base, você viver conforme os seus próprios termos. não os benefícios futuros, não, é de acordo com os seus próprios termos. Isso vai fazer com que você caminhe de acordo com as suas limitações e os seus desejos também, mas dentro do seu escopo de vida, para que você possa desenhar a sua vida de acordo com a sua realidade, não com a realidade do outro, não comparando com alguém que está na internet, não, não é isso. A ideia é focar em você mesmo e sempre ajudar na base. Essas três formas aqui, eu tenho certeza que você vai poder falar de um novo olhar de uma forma muito mais tranquila. E uma dica final aqui para você, se você focasse aqui em mim um instante, perceba, o como falar muitas vezes ele é mais importante do que se fala. Se você tem razão sobre algo, você não precisa lutar por essa razão, você não precisa provar que você está certo. Não é sobre o que se fala, é sobre o como. Você estando tranquilo, em paz, querendo o bem da pessoa, querendo servir essa pessoa, naturalmente essa pessoa vai estar aberta a te ouvir. Você falar de forma branda, de forma calma, o problema dele não é o seu, não é sobre a sua capacidade de ensinar ou de influenciar, não é sobre isso. Você quer a evolução dele. É. E aí, quando você vai para o seu lugar, você permite que o outro também vá para o lugar dele. Ok? Víria, eu quero passar a palavra para você nesse momento aqui, para a gente dar continuidade. Eu percebo, eu aprendo muito com os atendimentos. Então, vira e mexe, me ligam e falam assim, ah, golpe, eu passei por uma fraude, eu passei por um, aquele golpe do WhatsApp e geralmente é no final de semana, né? A pessoa não sabe a quem recorrer. Aí lembra que tem a assessora jurídica e liga para mim. O que que eu fiz? Elaborei um tutorial de como a pessoa acessa a delegacia online, no caso, mais uma vez, do Rio de Janeiro, né? Que é o local que a gente está, mas todos os estados têm já esse serviço e devem ser semelhantes. E aí eu tirei as telas, né? E coloquei as setas para assessorar a pessoa e assim, lógico, tem um colega, tem um amigo e se quiser a gente passa esse tutorial, entra em contato com os Eligues, podem entrar em contato aqui com a nossa assistência social, aqui com o SASM, podem entrar em contato comigo por e-mail e eu passo. Por quê? A pessoa está no final de semana, ela imediatamente pelo menos já sabe, não, eu vou fazer um boletim de ocorrência, ah, eu vou já ligar para o banco. Então ela consegue pelo menos não ficar paralisada e tomar medidas, seja para si ou seja para outrem, dando essa instrução de forma simples, clara, que está lá à disposição da internet, um serviço público, ajudando o colega, o parente, o vizinho, seja quem for. Então eu vou compartilhar aqui. Excelente, muito pertinente isso, porque muito da ajuda que a gente não pede é porque a gente não conhece como pedir, não sabe os locais de onde pedir, então realmente muito pertinente essa possibilidade dentro do serviço público. Sim, olha, sempre importante, como eu já salientei nas outras lives, verificar o endereço eletrônico, então delegaciaonline.pcivil.rj.gov.br. Qualquer site que eu entro, eu tenho que verificar, será que eu estou no site certo? Isso é muito importante. Então, feita essa verificação, aqui eu segui um passo a passo para poder orientar. Uma vez, achei bem interessante, um usuário, ele veio, falou da história do golpe que ele acabou sendo, enfim, levado, e eu falei, mas vai ficar muito difícil recuperar o dinheiro, ele falou assim, tenente, eu não estou nem mais preocupada, eu vou pagar essa dívida, eu sei que eu caí num golpe, mas eu quero fazer uma comunicação, como é que eu faço? Porque não é justo eles aplicarem um golpe com outras, em outras pessoas, então eu quero, então a pessoa também vem com esse sentimento de querer falar, não, eu vou contribuir de alguma forma para que cesse. Então, assim, entra, seguindo as setas vermelhas aqui no tutorial, comunicação de ocorrência, tem uma introdução, tem toda uma explicação já dentro desses sites, vale a pena ser consultado, faz o seguinte, entra por curiosidade, não espere, não espere que aconteça algo, alguma eventualidade, já consulte, acho importante ter manejo, ter acesso a essas plataformas, assim como as outras, nas últimas duas lives, convido a assistir, neste mesmo canal, elas também têm esse tutorial, em complemento, as informações do nosso palestrante, Luiz, e não esperem acontecer, então visitem as páginas, aí é passo a passo, é bem fácil preencher, as informações, o site, ele mesmo já explica, quais são as exceções que não poderão ser registradas aqui, então são crimes de grande monta, então tem que, já está aqui explicada as exceções, e caminhando, olha, é importante saber que a comunicação de ocorrência somente produzirá os efeitos jurídicos após a sua validação, então tem que seguir todos os passos, aí está aqui os requisitos, ser maior de 18 anos, possuir CPF, conta de e-mail, ele é bem auto-explicativo, e aí vai, concordo, e aí começa, eu dei o exemplo, aqui tem vários crimes, mas eu dei o exemplo de estelionato e fraude em geral, que é o que grande, procuram a gente no entendimento para uma orientação, aí eu coloquei, fui para outros, e houve prejuízo? Eu, sim, se possível, envia imagem de documentos, então tem um espaço para essa situação, de enviar documentos, então é muito importante a gente sempre ter prints de tudo que a gente faz pela internet, isso já é uma orientação, até em várias palestras que a gente efetua, e aí vem os dados, informe os dados do autor do crime, se a pessoa souber, e também os dados da vítima, e aí vai preenchendo, percebe que é um cadastro bastante, robusto, com muitas informações, eu não continuei, porque eu não fui fazer, efetivamente, o registro de um fato típico, contudo, ainda segue mais as telas, mas esse início, já dá para perceber que ele é fácil de manejar, e qualquer eventualidade, qualquer fraude, pode ser registrada, nesse sentido, tirando aquelas exceções que já estão no tutorial, e assim vão, para vários sites institucionais, sempre é bom a gente visitar as páginas, e conhecer, geralmente, eles também têm filmes, vídeos pequenos, ensinando como fazer essa, como lidar com o cadastro, enfim, ou seja, desde a primeira live, a gente vai apresentando, e sempre procurem as instituições públicas, para registros de ocorrência, sejam na parte cível, ou na parte criminal. Excelente, e um ponto importante, é o local de cidadão, é a postura de cidadão, independente do prejuízo da pessoa, eu falo o seguinte, cara, eu não quero que isso aconteça com outras pessoas, então, todos nós temos o dever de cidadão, de comunicar algo errado, e se for algo realmente errado, é a polícia que vai averiguar, não, não somos nós efetivamente, mas a gente tem o papel necessário, de informar e ajudar, os órgãos públicos nesse sentido, tá, então perceba mais uma vez aqui, o seu local, de contribuir mesmo, para essa, para a sociedade, e eu queria deixar aqui, os contatos do projeto educado, muitas vezes. Sim, Luiz, só acrescentando, só acrescentando, só acrescentando o que você falou assim, então, realmente, aquele autocuidado, da gente se observar, como você vem frisando, já desde a primeira live, o autoconhecimento, as emoções, e também o cuidado com o outro, porque esse olhar que a gente tem que ter, e aqui na assistência social, a gente trabalha muito o acolhimento, então, este olhar com o próximo, o que está ocorrendo, como eu posso colaborar, aí eu não posso resolver o problema, mas qual a minha contribuição? E aí, é nesse sentido que eu vejo que estas lives, também, estão produzindo esse efeito, mas pode continuar, então, fale, fale do Educaf, que é também nesse sentido, um projeto social, da Associação Abrigo do Marinheiro, pode falar, Luiz. Vou compartilhar aqui, os contatos. Você está vendo aí os contatos, Lilia? Confira, por favor. Sim, eu estou vendo perfeitamente. Então, se você perceber, alguém precisa de ajuda, de orientação financeira, o Abrigo do Marinheiro, ele tem um projeto Educaf, você pode utilizar ali, o site abrigo.org.br, você pode encaminhar e-mail, diretamente para a assistente social, dss-social4-abrigo.org.br, ou se você quiser falar diretamente comigo, algum assunto particular, no Instagram, dinheiro adorado oficial, você fala comigo também. A intenção aqui é realmente você, prover essa ajuda, quem precisa, e uma vez que você tem conhecimento, desses locais que você pode pedir ajuda, por que não? É o seu papel, enquanto cidadão, de contribuir para a evolução do próximo. Luiz, obrigada. Eu também quero compartilhar, e para você, que gostaria de conhecer um pouco mais, sobre os projetos e programas, programas e projetos sociais do SASM, basta acessar www.marinha.mil.br.sasmi. Luiz, em nome do diretor do SASM, expresso o nosso profundo agradecimento, e certa de que o conhecimento aqui compartilhado foi oportuno e esclarecedor sobre todos os aspectos. Esta casa, o SASM, estará à disposição para outros trabalhos. Agradeço a presença também de todos, que cederam esse tempo, a nos contemplar com a participação, e enriquecimento do seu tempo aqui conosco. Estejam atentos aos próximos eventos, consultem o bônus, elementos de ligação de suas respectivas organizações militares, aproveitem e se inscrevam no canal do YouTube da Associação Abrigo do Marinheiro, e também no Instagram, lá tem vários conteúdos de divulgação dos trabalhos. abrigo do marinheiro, o mar de benefícios da família naval e SASM, qualidade de vida por toda a vida. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.